Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como você montar a tua primeira campanha no Google Ads e também fazer ali as tuas primeiras vendas utilizando uma estratégia muito poderosa que eu vou te mostrar ao longo do vídeo, que é uma estratégia que você consegue vender bem fácil, bem simples. Basta você aplicar todo o passo a passo que eu vou te mostrar aqui e ao longo do vídeo eu vou te passar alguns insights que são bem poderosos. Só de você aplicar isso, você vai ali se destacar da sua concorrência, ou seja, dos outros afiliados. Então eu só peço que você preste atenção e comente aqui embaixo depois o que você achou desse vídeo aqui, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer, a gente tem que selecionar um produto que a gente vai utilizar. Por quê? Essa estratégia que a gente vai utilizar é uma estratégia chamada de fundo de funil. Ou seja, a gente vai pegar palavras-chave para um produto específico. Eu tô pegando esse produto aqui apenas de exemplo, tá? Mas eu venho no Google aqui, vamos dizer, eu coloco o nome dele, ó. Curso de Cutilagem para Manicures com Fabi Cardoso. Primeiro, claro, você tem que achar um produto bom, produto que venda, produto que de fato ali, ele esteja ali disponível para você anunciar campanhas para o Google Ads. Nem todos os produtos estão disponíveis. Então antes de você se afiliar, olha aqui embaixo nas regras de afiliações e vê se esse produto está permitido você afiliar e utilizar as estratégias de Google Ads. E depois você vai fazer essa estratégia que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo, tá? Para estratégias de fundo de funil, geralmente você pega um público bem quente. Pessoas que já conhecem o produto, igual esse produto aqui. A pessoa fez um anúncio para ela, pode ser pelo Facebook Ads, ou então acompanha a pessoa pelo Instagram. Ela pode ter visto aquele produto em algum lugar, ela foi impactada por esse produto. Ela não comprou naquele momento, porque é super normal as pessoas serem impactadas pelos anúncios e não comprarem logo de cara. Então ela não comprou, ficou com aquela vontade de comprar e depois ela foi no Google e pesquisou o nome do produto. Então só da pessoa vir e pesquisar o nome do produto, ela é uma pessoa super quente. É uma pessoa que ela está com muita vontade de comprar. Então por isso que é uma estratégia que funciona bastante. Eu vou te ensinar a fazer esse tipo de anúncio aqui, que são anúncios de rede de pesquisa dentro do Google Ads. São anúncios que funcionam bastante. Você consegue fazer vendas ali com um valor bem baixinho mesmo. Então às vezes dependendo ali do tipo de pessoa que está entrando, você consegue às vezes fazer vendas com um, dois, cinco, dez reais e ter comissões bem altas. Nesse caso aqui, o produto ele dá uma comissão de trinta e nove reais a cada venda que você fazer. Então aqui, se você pega uma pessoa aqui, clica no teu anúncio, vão dizer que você pague, sei lá, um real para aquela pessoa ali, no clique daquela pessoa, aquela pessoa converteu, ou seja, você vai estar ganhando vinte e nove reais de lucro. Então é bem poderosa, você pega as pessoas já prontas para comprar. E como que a gente vai fazer para criar essa campanha? É bem simples, a primeira coisa que a gente vai fazer é vir no Google, você vai digitar ads.google, você vai vir aqui nessa tela principal e tem uma coisinha bem legal aqui do Google, que quando você tem uma conta nova, ele dá aqui um bônus para você anunciar de mil e duzentos reais. Então o Google Ads, ele te dá mil e duzentos reais, mas claro, eles vão te dar simplesmente de graça sim. Você tem que pelo menos anunciar no mínimo mil e duzentos para receber outros mil e duzentos. Então isso é bem legal, então você vai ter mil e duzentos a mais de crédito. Então é um dinheiro ali que ele vai te ajudar a impulsionar ali tuas vendas, você vai conseguir fazer um caixa maior, então é super interessante. Então você vai vir aqui e clicar em começar, ele vai pedir ali alguns dados seus, vai pedir para você colocar cartão, boleto, enfim, eu aconselho que você coloque o seu cartão de crédito, tá? Porque no cartão de crédito tem aquela questão da pessoa usar e só pagar daqui a trinta dias. Isso é legal porque combina geralmente com as vendas, né? Então às vezes tem um produto que vende, você só consegue sacar o dinheiro daqui a quatorze dias, então às vezes calha certinho ali na questão da fatura do cartão de crédito e você consegue pagar, enfim, você consegue fazer o dinheiro rodar e fazer o teu negócio crescer. Então eu aconselho sempre que você utilize o cartão de crédito nessa questão de você ter um fluxo de caixa muito melhor. Então depois que você fez o seu cadastro, eu vou abrir o meu aqui, isso aqui é um cadastro na conta que eu tenho aqui. No Google é bem simples, tá? Não tem segredo, eu sei que às vezes é um pouquinho diferente para muita gente, pode ser que tenha muita informação, mas não precisa se assustar que é bem simples mesmo. Depois que você começar a mexer algumas vezes aqui na plataforma, você vai ver que é bem simples. Vem aqui, nova campanha, e aqui ele está perguntando qual o tipo de objetivo que a gente quer. Nesse caso aqui, a gente quer fazer vendas, então vamos vir aqui em vendas. Aqui ele está perguntando qual que é o pixel que você vai considerar na tua campanha. Essa parte do pixel, ela é bem importante. O pixel nada mais é do que um robozinho que você vai instalar no seu site e também na plataforma. Se você for um afiliado, você vai instalar só na plataforma. Mas é através do pixel que você vai conseguir ali metrificar e também mostrar que você de fato fez uma venda para o Google. Então ele vai ver que aquela venda veio do seu anúncio e o pixel que vai ali identificar. E também o pixel, o legal dele, ele fica mais inteligente. Quanto mais conversões ele tiver dentro ali da inteligência dele, mais fácil ele consegue encontrar pessoas semelhantes. Então essa parte do pixel é bem importante. Se você quiser, eu gravo um vídeo depois falando só sobre o pixel. É um tema bem importante, então se você quiser que eu grave depois um passo a passo explicando como criar o pixel da melhor forma possível, que eu vejo que muita gente erra nisso, comenta aqui embaixo falando que eu quero um vídeo do pixel e eu posso gravar um vídeo depois, tá? Então aqui eu vou selecionar o pixel meu, que já está configurado, e vou clicar em continuar. Aqui ele está perguntando que tipo de campanha eu quero utilizar. Existe campanha de pesquisa, performance max, rede de display, shopping, discovery e vídeo. Nesse caso, a gente quer pegar pessoas que vão pesquisar pelo meu produto, ou seja, a rede de pesquisa. Então vamos clicar aqui, rede de pesquisa. Depois eu posso fazer um vídeo explicando cada um desses aqui, tá? Mas eu vou clicar como rede de pesquisa. Aqui ele está perguntando qual que é a minha meta para esse tipo de campanha. Visitas no site, ligação, visitas na loja ou da loja no aplicativo. Nesse caso a gente quer que as pessoas visitem o site, ou seja, o link ali que vai dar o seu link de afiliado e também o site do produto para comprar. Então eu quero visitas no site. Aqui não precisa preencher nada. Aqui ele está perguntando o nome da campanha. Aqui você pode colocar qualquer coisa, tá? Eu gosto de colocar aqui, ó, rede de pesquisa e você vai colocar o nome do produto. O nome desse produto aqui, no caso, ele é curso de cutilagem. Então eu vou colocar aqui, ó, curso de cutilagem. E vamos colocar aqui em continuar. Aqui ele está perguntando qual tipo de métrica a gente deve focar. Existe conversões, valor de conversão, clique e parcela de impressões. Aqui depende muito do tipo de campanha que você está fazendo. Nesse caso aqui, se a tua primeira campanha você nunca fez nenhuma venda no Google Ads, eu aconselho que você utilize cliques para otimizar melhor a tua campanha, entender melhor quem é teu público. Você vai conseguir ali cliques mais baratos e depois das suas primeiras conversões, você pode ir lá e altera aqui para conversões. Porém, se tua conta já tem um histórico ali de vendas, você já fez algumas vendas com ela, você pode vir aqui para conversões direto. Nesse caso aqui, eu vou vir aqui com clique, porque é uma conta nova, então eu quero otimizar melhor aquela conta, quero que ele entenda ali quem é meu público e depois eu faço isso e vim aqui de alterar. Eu posso simplesmente definir também o clique máximo que eu quero por clique. Então vamos colocar aqui, ó, tá vendo que ele perguntou aqui, ó, limite de lance máximo por custo por clique. Isso aqui quer dizer o quê? Se eu tenho um produto, esse produto aqui, vamos usar ele de novo como exemplo. Tá vendo aqui que tem outros anúncios aqui? Cada anúncio, quando ele aparece e eu clico nele, a pessoa está pagando um valor do clique. Cada produto específico, dependendo da demanda da oferta dele, tem um custo por clique. Tem produtos que, como a procura dele é muito grande, então o custo por clique vai ser muito mais caro. Então vamos dizer que um produto, sei lá, um produto de renda extra, vamos colocar, um produto de renda extra é um produto que está bombando aí, qualquer um que você pensar. Às vezes esse produto, muita gente está procurando ele. Então por muita gente estar procurando, o custo por clique dele vai ser muito caro. E também tem muitas pessoas ali anunciando para aquele produto. Isso é uma coisa que você vai precisar ir acompanhando. Esse produto específico aqui, vamos dizer que o custo por clique médio dele é de 20 centavos. Vamos colocar essa média, tá? 20 centavos. Só que não tem como eu saber se ele é 20 centavos ou 50 centavos. Então o que eu vou fazer? Eu venho e coloco um real aqui. Por quê? Se o meu custo por clique nesse produto aqui for de 20 centavos, toda vez que a pessoa vem aqui e colocar o nome, eu vou aparecer aqui. Porém, se o custo por clique desse produto for de 1,50, o mínimo, eu não vou aparecer porque o meu custo por clique está baixo. Ou seja, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que aumentar o meu custo por clique. Então isso é uma coisa que você vai ter que ver ao longo dos dias, tá? Isso aqui é uma coisa que você vai acompanhando. Mas fica tranquilo que assim, se o custo por clique médio desse tipo aqui de palavra-chave for de 20 centavos, você vai pagar apenas 25 centavos e não 1 real, tá? Eu coloquei apenas 1 real aqui, apenas para a gente ter o valor máximo. Por acaso tiver um custo ali por clique que vai custar 10 reais, ele não vai aparecer para você porque você estipulou. O máximo que você quer pagar por um clique é de 1 real. Então sempre coloca um valor ali pelo menos de 1 real, 1,50 e vai acompanhando. Então aqui a gente vai colocar como 1 real e vamos clicar aqui com o próximo. Aqui ele está perguntando onde quer que meu anúncio apareça. Eu quero só na rede de pesquisa. Então eu vou tirar a rede de display. Aqui ele está perguntando os locais. Vou colocar todos os países, porque pode ser que as pessoas que viram esse produto e querem comprar, elas estejam nos Estados Unidos. Se eu colocar Brasil, não vai aparecer para ela. Então eu vou colocar todos os países. Idiomas, pode tirar todos também. Deixa todos os idiomas, porque às vezes tem pessoas que gostam de utilizar ali navegador em inglês. Então coloca todos os idiomas. Aqui a gente não vai preencher nada. E aqui também não vão preencher nada, tá? Isso aqui pode deixar totalmente sem preencher nada. Porque aqui ele está perguntando para a gente segmentar pelo público-alvo. Mas a gente não quer isso. A gente vai segmentar, no caso, através de palavras-chave. Então vamos descer e vamos clicar aqui em avançar. Aqui ele está perguntando as palavras-chave que a gente quer que nosso anúncio apareça toda vez que a pessoa escrever lá. No caso, o nosso produto, ele é aqui, ó. Curso de cutilagem para manicures com Fab Castro. Então vamos copiar essa palavra-chave aqui, vamos voltar lá e vamos colocar. Porém, aqui tem uma pegadinha. Se eu vir e deixar a minha palavra-chave exatamente assim, ele vai entender que é um tipo de correspondência ampla. Ou seja, qualquer palavra que estiver parecida com essa aqui, dentro do Google, ele vai mostrar meu anúncio. E às vezes não vai ser para a pessoa que está procurando. Então eu vou gastar muito dinheiro. Então o que você tem que fazer, você tem que ou mudar para correspondência exata, colocando em conchetes aqui, ó, colocando aqui assim e assim. Ou seja, meu anúncio só vai aparecer quando a pessoa escrever exatamente assim. A pessoa, por exemplo, de vez de ver cutilagem e colocar com R aqui, ele vai entender que é um erro de ortografia e ele vai acabar mostrando do mesmo jeito, tá? Para esse caso específico, ele vai mostrar apenas para pessoas que escreveram exatamente com essa palavra aqui, tá? Curso de cutilagem para manicure. Outra parte também que a gente pode fazer é para palavras-chaves, entre aspas, que são palavras-chaves com correspondência de frase. O que quer dizer isso? Correspondência de frase, eu dou a liberdade para o Google procurar palavras-chaves que eu não pensei. Então se eu chegar aqui e colocar aqui, ó, entre parênteses, curso da Fab Cardoso. Eu estou colocando com correspondência de frase. Porém, a pessoa chega e escreve, ao invés de escrever exatamente curso da Fab Cardoso, ela vai e escreve curso da Fab Cardoso de cutilagem. Então, por eu ter colocado correspondência de frase, o próprio Google, ele vai entender a palavra que faz sentido para essa outra aqui e vai mostrar o meu anúncio. Então é interessante, sim, você colocar os dois. Tanto correspondência exata quanto correspondência de frase, tá? Esses dois tipos de palavra-chave são as melhores que você usa. Nunca coloca só ampla, senão você vai pegar muitas pessoas. E como você pode fazer para procurar as palavras-chaves? Tem um site bem legal que se chama Ubersuggest. Você vai vir, procurar aqui, Ubersuggest, ele vai abrir e você vai vir e escrever a palavra-chave que você quer. Eu coloquei aqui como Fab Cardoso e ele deu algumas ideias. Aqui, ó, Fab Cardoso unhas, ó, Fab Cardoso curso de unhas. Então você vai procurando aqui algumas variações para você colocar. Então eu posso vir aqui e colocar, ó, Fab Cardoso curso de unhas. Vamos voltar lá no Google e vamos digitar aqui, ó, Fab Cardoso curso de unhas. Eu vou colocar na correspondência de frase e também eu vou colocar na correspondência exata. E eu vou fazer isso para todas as palavras-chaves, tá? Você vai mapeando todas as palavras-chaves e vai colocando o máximo de palavras-chaves que você conseguir achar, tá? Tem outras palavras-chaves que são bem importantes também, são as palavras-chaves negativas. Eu vou falar isso ao longo do vídeo, tá? Mas são palavras-chaves bem importantes que você tem que colocar no teu anúncio, senão você pode ter ali um valor desperdiçado dentro da tua campanha. Então aqui vamos continuar, aqui é uma parte bem importante, que no caso é o seu anúncio. Vamos voltar aqui na Hotmart. Aqui na Hotmart você vai vir aqui em ver links de divulgação, tem aqui o seu link de afiliado, você vai colocar no navegador e você vai pegar esse link aqui, ó, tá vendo? Esse link aqui, vamos copiar aqui, tá vendo que tem o Ref, vamos voltar no Google e vamos colocar aqui. Vamos voltar de novo na Hotmart. Agora sim, vamos copiar esse link aqui. Você vem aqui no Google, vamos descer tudo. Aí vai vir aqui, ó, opções de anúncio, modelo de acompanhamento. Aí é aqui que a gente vai colocar o nosso link de afiliado, tá? Então é importante que o teu link de afiliado fique aqui e aquele segundo link, assim que você entrou na página, seja o primeiro aqui, tá bom? Nessa parte aqui, de caminho da exibição, vai estar exatamente aqui, ó. A gente pode colocar oferta, ele vai aparecer aqui, ó, oferta. Pode colocar novo. Exemplo, você pode ir testando e colocando qual que você vai ver ali que faça sentido, tá? Aqui não tem um nome específico, então uma frase específica aqui mais vendo. Então você vai ter que só ir configurando ali pra você ver qual que as pessoas vão mais clicando ali ao longo do tempo, tá? Esse aqui não vai ser o URL que a pessoa vai clicar, tá? Isso aqui é só pra chamar a atenção. Aqui no título, você pode colocar vários títulos. Vamos colocar aqui, ó. A gente pode colocar mega promoção, últimas unidades, poucas vagas. A gente pode colocar curso online. Você pode testar vários tipos de títulos. Você pode ver que tem os títulos aqui e eles vão alternando, tá? Porém, se você quiser fixar algum, só vem aqui, ó, fixar, que automaticamente ele fica fixo e só vai alterando esses outros dois aqui, tá? Uma sacada que eu dou pra você é sempre colocar... O primeiro é a gente colocar o nome do curso. Então a gente vem aqui, curso de cutilagem Fabi Cardoso. Então vamos apagar todos os cutilagem e vamos colocar esse aqui. Eu vou fixar. Por quê? Eu fixando e deixando ele em primeiro aqui, toda vez que a pessoa digitar exatamente esse nome, ele vai ficar em negrito, como tá aqui, ó. Tá vendo? Ele fica em negrito, porque eu pesquisei exatamente o nome daquela forma. Então você vai colocando vários exemplos aqui. Aqui na descrição, pode colocar na descrição o melhor curso de cutilagem do Brasil. Aí você coloca outra descrição. Eu aconselho você ir colocando o máximo de descrição e o máximo de título possível, tá? Porque você vai dando mais ali opções pro Google Ads ir testando pra você. Aqui eu não preciso preencher nada, tá? Depois que a gente fizer isso aqui, a gente pode vir aqui em próximo. Aqui ele tá perguntando o orçamento da campanha, tá? Aqui eu aconselho pelo menos 20 reais por dia, tá? 20 reais por dia é um valor ok que você ali vai tá gastando e também vai tá conseguindo ter um lucro interessante, tá? Então a gente vai vir aqui em próximo. Aqui é a parte onde ele vai revisar a sua campanha pra ver se tá tudo certinho, tá? Você vai revisar pra ver se tá tudo certo e vir aqui em publicar. Pronto. Sua campanha tá sendo publicada. Agora o que você tem que fazer? Você tem que entender qual tipo de palavra-chave negativa você precisa colocar. Então a gente vai vir aqui, ponto de sair, vamos vir aqui ó, palavra-chave, palavra-chave negativa. Vim aqui adicionar palavras-chave negativas. Tem algumas palavras-chave bem interessantes que você precisa colocar, tipo ponto-se grátis, mercado livre, login, entrar. Enfim, tem uma série de palavras-chave que são palavras-chave que elas te ajudam a você não desperdiçar dinheiro, tá? Porque se a pessoa colocar ali, curso de cutilagem grátis e você não tiver uma palavra-chave cadastrada, pode ser que seu anúncio apareça e a pessoa clica e você perca dinheiro ali, né? Porque vai ser um clique e você vai tá desperdiçando. Se você quiser uma lista atualizada aqui de palavras-chave negativa, me chama lá no Instagram, tá? Tá aqui embaixo e eu vou te passar essas palavras-chave negativas. Esse é o anúncio e é bem simples de montar, tá? Eu queria te mostrar aqui esse tutorial, bem simples aqui, o passo a passo de você criar o teu primeiro anúncio. Se você tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo que eu vou estar sempre ajudando todo mundo, tá? Se você gostou desse vídeo, deixa teu like, se inscreve no canal, tamo junto e é nóis!